Sejam muito bem-vindos ao Gosto Único. Esta semana temos a Coca-Cola de baunilha. Coca-Cola de baunilha é algo que eu já andava interessado e curioso em provar. As recomendações que eu ouvi têm gosto, saborosa, borbulhosa, como costumamos em relação à típica Coca-Cola, ao típico sabor da Coca-Cola. Isto, por um acaso, tem os típicos 45 kcal, 190 kJ. Portanto, tem uma capacidade energética bastante elevada. Portanto, vamos lá experimentar aqui. Estou curioso, estou curioso, estou curioso. Espera aí. A lata não me quer ajudar. Ok? Vamos embora. Coca-Cola de baunilha. Já viu o que é que a Coca-Cola de baunilha sabe? Será que mantém as qualidades da Coca-Cola? Será que sabe a Coca-Cola ainda? Ou tem mais um... Vamos lá ver, vamos lá ver. Primeira vez. Ok? A paladar da Coca-Cola está lá. Sabe-se que é Coca-Cola, nota-se que é Coca-Cola. Mas tem... Eu acho que não se percebe muito bem... O que é que é o sapo da baunilha? Não se percebe muito bem onde é que está a baunilha. Mas nota-se que há um trago diferente, há um gosto diferente. Honestamente, eu acho que é o primeiro golo. O primeiro golo, nota-se que há um sabor diferente, que há um gosto diferente, que é bom. Mas a partir daí, acho que... Sabe a Coca-Cola? Como outra qualquer? Não, sabe a Coca-Cola. Eu acho que o que dizem de baunilha... A baunilha é basicamente o primeiro indício, o primeiro golo, o primeiro momento, o primeiro momento. A partir daí, sabe a Coca-Cola normal? Não acho que justifique o preço. Pelo menos estas latas aqui custam cerca de um franc e oitenta. Isto é qualquer coisa como, sei lá, um euro e meio. É bastante caro por uma lata de duzentos e cinquenta mililitros. Eu acho que não justifique. Acho que não justifica. Não, não. De qualquer modo, não sabe mal. Não é má. Mas também não é nada de especial. Eu acho que a baunilha sente, talvez, no primeiro instante, no primeiro segundo. A partir daí, sabe a Coca-Cola. Se quiserem beber Coca-Cola, comprei Coca-Cola normal. Não acho que seja nada de especial. Bem-vindos. Obrigado mais uma vez por verem. Até já para a semana. Fiquem bem. Tchau. Tchau. Tchau.